Olá, Vaga Iluminado! Seja bem-vindos para mais um dia aqui em Olivetown. Hoje é aniversário... Como que é o nome dessa moça? Acho que é Olivia. Deixa eu ver. Laura! Hoje é aniversário da Laura. Vamos dar um presentinho pra ela, né? Bom, pessoal, é o seguinte. A gente já tá com 20 mil. Dá pra gente upar uma ferramenta nossa. Agora a pergunta é... Qual ferramenta a gente upa? O machado ou a gente upa o martelo? Tá aí uma pergunta que eu não sei. Apesar de que eu acho que vale a pena upar o martelo, porque com o martelo melhorado a gente consegue pegar mais ouro. Então eu vou partir desse princípio. Mas o problema é que não tá nem sendo ouro em si. Tá sendo o dinheiro, né? Mas... Eu acho que eu vou tá upando, no caso, o martelo, tá? Mas vamos ver o que tem pra fazer aqui hoje. Ô, galera! Temos colheita, ó. Colheita de milho. Nossa, um milhozinho cozido. Hum, que delícia um milhozinho. Quem aí gosta de milho? Deixa nos comentários que eu quero saber. Eu gosto muito de milho cozido. Temos também colheita de pimentão, ó. Ai, que show, galera. E esse aqui também, ó. Nossa, teve bastante colheita ouro. Eita! Tem que plantar mais coisa aqui, galera. Só que eu acho que eu não vou ter grana pra plantar hoje, não. E esse aqui ainda não. Não tá pronto. Flor. Eu não vou precisar regar aqui. Quanta borboleta, né? Caramba, velho. Eita! Não vou precisar regar esse. Ah, já sei. Eu posso plantar esse aqui ali no meio, né? Aí eu não preciso regar matinhos. Já que acabou e a gente sempre precisa pros animais. Também pegar os itens aqui, ó. Tem que pôr mais madeira pra fazer, hein, galera. É importante a gente sempre manter as máquinas funcionando a todo momento, viu? Porque assim, a gente quando precisar dos itens, já vai ter eles prontos, né? Sem contar que eu preciso limpar isso aqui, que é a situação que já tá. Enfim. Bom, galera, eu vim aqui no ferreiro. Vamos ver se a gente consegue melhorar a nossa ferramenta. Hum, que maravilha, galera. Vamos melhorar o martelo pra ouro. Ai, meu coração dói. Chora porque é caro. É 20 mil. É muito caro. Pelo dinheiro que a gente tem conseguido aqui. Ai, mas vai. Vai na coragem. Ai, que delícia. Nossa, eu mesma fiz aqui o controle tremer, a vibração, coisa incrível. Agora a gente tá como? Cheia do zoro. Deixa eu ver se eu acho a moça aqui que fica aqui, ó. Dá um presentinho pra ela. Bom dia. Deixa eu te dar um presentinho. Feliz aniversário, viu? Ih, galera. Olha só a ceninha. A Beth. Hum, creio que eu ouvi algo. Vamos, Beth. Se concentra. Se eu tinha que fazer algo hoje, mas... Eu não me lembro completamente. Hum... Gente, o que dá pra entender aqui é que ela esqueceu de alguma coisa e não tá sabendo o que que é. Ela combinou alguma coisa com o Lars e acabou se esquecendo. Tadinha. Olá, Beth. Você tá aqui. Agora o Lars chegou, né? Porque ela tinha combinado alguma coisa com ela. Estava tão enfiada no trabalho que você se esqueceu do que havíamos combinado, né? Uhum. É, o que eu vou dizer agora, né? Isso, eu preciso de um tempo para me preparar. Você se importa de esperar um pouquinho? Não tem problema. Ih, olha só. Eu sinto que cheguei... Desculpa, porque cheguei tarde. Olá de novo. Antes tarde do que nunca, né? Aliás, chegou antes do que eu esperava. Me desculpa outra vez. Eu sempre te faço esperar. Tá, então aqui tem um clima entre o Lars e a Beth. Ah, mas eles estão bonitinhos mesmo, né? Não tem problema. Eu gosto de... Não tem problema esperar, né? Agora que tá aqui, vamos dar uma volta. Então essa aqui é a moto lá do... Que o filho do prefeito queria andar, né? Mas enfim, galera. Eu vim fazer uma coisa aqui que eu acho que pode ser a pior burrice que eu vou estar fazendo. Mas é o seguinte. Esse item aqui, cristal de oliva, ele vai ser utilizado para outras coisas que eu já percebi. E não é um item fácil de pegar. Inclusive, eu nem sei direito aonde que eu peguei ele, tá? Foi meio assim, no susto. Mas ele é um item que também é para ser doado no museu. Como eu acho que vai ser muito endgame isso daqui, eu vou doar esse e torcer para que eu não tenha tanta dificuldade de pegar os próximos, tá? Hum, galera. Aqui naquele quadro que a gente pega as recompensas, eu vou pegar aqui um anel e cinco barras de ouro. Foi extremamente importante isso daqui. E tem para a gente trazer um vidro aqui também que eu vou lá buscar e vou trazer. Bom, galera. Eu acho que vai ser importante a gente criar essa máquina de semente, porque a gente coloca os nossos cultivos aqui e depois transforma ela em outras sementes. Eu não sei qual que é a proporção, tá? Se for de um para um é péssimo, não vale a pena. Mas às vezes a gente consegue mais. Então eu vou, na doideira mesmo, criar aqui, tá? Essa máquina. Para a gente poder testar isso. Porque, afinal, essa primeira jogada é isso. Testes. Para fazer essa madeira carbonizada aqui, é aquela madeira mais robusta, tá? Que usa. Então, vamos lá criar aqui. Com dor no coração, né? Nós vamos criar. Aí, vamos pegar essa máquina aqui e vamos colocar aqui, ó. E aí eu vou descobrir qual que vai ser a proporção dela. Vou pegar alguma coisa aqui para a gente descobrir. Ó, eu estou pensando... Eu só não sei qual que é a época do ano. Deve ser verão, tá? Mas se bem que não, hein? Primeiro eu vou descobrir a proporção. Vou fazer como? Pegar... Uma berinjela aqui, ó. E vamos descobrir. Vamos ver, galera. Ah, ó. É um para dois a proporção. Então, se eu fizer com uma berinjela, eu pego o dobro. Então, talvez compense fazer isso daqui, viu? Vamos pôr para criar aqui e aí a gente vê. Bom, pessoal. Resolvi vir aqui para a mina até para testar como... Nossa, olha isso. Olha isso, gente. Para testar como que é aqui, ó. Nossa, muito bom. Nossa, agora a gente vai... Agora a gente vai longe, hein, galera. Com esse martelo aqui de ouro. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau